Olá pessoal, boa semana a todos vocês, hoje eu quero compartilhar o que Deus falou muito no meu coração, até pedi para minha filha para ela poder estar gravando para mim, para eu estar postando durante a semana mesmo esse devocional, diante de tudo que nós estamos vivendo e eu até fiz as anotações no papel porque eu queria muito não esquecer de nada, eu tenho certeza que essa palavra vai falar no seu coração, nós possamos aprender nesse dia com ela, o antes e o depois da peste, antes muitos reclamavam de trabalhar, dizendo nossa que porcaria de serviço, eu não aguento mais, hoje já não tem mais o trabalho, muitos patrões reclamavam dos seus funcionários, dizendo, ah esses pobres miseráveis não prestam, hoje muitas empresas estão a bancarrota, quantos reclamavam dos idosos, dizendo, Deus me livre desses velhos, eles só dão trabalho, eu tenho que buscar, que levar, comprar remédio, eles estão até fazendo serão, e eles foram os primeiros a irem embora, muitos perderam seus pais, mães, tios e avós, a gente reclamava do trânsito, das buzinas, do estresse, do dia a dia, hoje as ruas estão desertas, a gente reclamava dos parentes, das pessoas, falavam mal um do outro, dos vizinhos, hoje nós estamos isolados, falávamos da escola, eu não aguento mais estudar, hoje você vai ter que ficar na sua casa, muitas mães sem trabalhar, colocavam seus filhos em creches, em escolinhas, por não ter paciência em cuidar dos seus filhos, hoje elas são obrigadas a ficar em casa com seus filhos, quantos que falavam mal das igrejas e também dos pastores, dizendo, eu não congrego, eu não gosto de igreja, essa igreja não dá, essa igreja só tem panelinha, gente lá só tem fofoca, esse pastor eu não aguento mais, quantos não falavam assim, hoje as igrejas estão de portas fechadas, quantos pastores reclamavam dos seus rebanhos, pastores sem amor e sem nenhum chamado verdadeiro de Deus, reclamavam da igreja, eu não aguento mais esse povo, esse povo não vai, esse povo não dizima, não aguento essa igreja, hoje esses pastores estão sem as suas igrejas, muitos, muitos nesse carnaval e em outros carnavais passados, zombaram de Deus, se drogando, se prostituindo, afrontando a Deus com blasfêmias como foi aqui no Brasil, com arrogâncias, achando que ele não estava vendo, que ele estava cego, surdo, muitos, foram muitos e muitos, daí aparece um inimigo invisível, menor até do que uma formiga e mostra aos poderosos, vocês não são ninguém, só nos resta gente, agora é pedir, Deus nos perdoe e nos ajude, sabe o que a Bíblia nos diz, coloque a boca no pó, quem sabe e assim, haja uma esperança, que o Senhor fale ao seu coração, nesse dia, até o próximo, Deus abençoe vocês.